A mesma coisa, velho, mostramos aí em São Paulo também, depois o cara fica chiando que eu deito a leia nele, depois os caras ficam chiando que eu deito a leia nos caras, já tô ferrado mesmo, já tô ferrado mesmo, já tô ferrado, daqui a pouco estão querendo cortar a publicidade que nem fizeram com a moça lá do SBT com a Cherazade. Olha, cala a boca aí porque senão nós vamos cortar a publicidade, corta aqui pra você ver se eu não falo quem cortou a publicidade, corta aqui, manda cortar hoje pra você ver se eu não falo quem cortou a publicidade, eu vou até atrás do cara que mandou cortar a publicidade, corta aqui pra você ver, quer calar a boca da imprensa? Mas que ditadura é essa? Que cacete de ditadura é essa disfarçada de democracia? Que ditadura é essa? Calar a boca da moça lá do SBT cortando a publicidade do governo? Corta aqui pra você ver se eu não vou atrás, nem que eu morra e nem que me tirem daqui e nem que eu tenha que botar a rede social e dizer quem cortou a publicidade. Corta aqui pra você ver, corta pra você ver, corta pra você ver, pode cortar. Vocês não são os bonzons? Porque nós defendemos a democracia, nós lutamos pela democracia, nós pegamos em armas pela democracia e aí ameaça cortar a verba e corta a verba. É de uma moça que deu a opinião dela, errada ou certa, mas deu a opinião dela. Corta aqui, eu morro, eu morro, mas divulgo em Twitch, divulgo em tudo quanto é raio que tiver. Eu vou atrás de quem cortou a publicidade, do nome do cara que cortou a publicidade e vou atrás. Já cortaram aqui publicidade, já não cortaram? Cortaram a publicidade com o nome Etermo Paulo e PTU aqui. Cortaram a publicidade. E aí não preciso nem dizer o nome de quem foi, né? Preciso dizer o nome de quem foi ou não? Evidente que não. Pô, o cara quer fazer média ainda? Vai te catar, velho. Vai fazer média com o raio que o parta. Pensa que eu tenho medo do seu? Eu não tô nem aí. Não tô nem aí com você. E aí